A decisão de partidos de oposição da Casa, junto com Eduardo Cunha, de boicotar os trabalhos, não dando coro no plenário e não dando o coro necessário para formar a comissão especial do impeachment do vice-presidente Michel Temer, que foi determinada pelo ministro Marco Aurélio de Belo, é uma decisão que afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque recorrer ao Supremo não tem efeito suspensivo, eles são obrigados a instalar a comissão especial. E é interessante que Eduardo Cunha continua seletivo, ou seja, suspende as decisões do plenário, mas não suspende as decisões da comissão do impeachment que lhes interessa caminhar rapidamente nessa direção. Então nós entendemos isso como um tensionamento com o Poder Legislativo, quando, na verdade, a decisão do Supremo tem a ver com a ilegitimidade e a falta de credibilidade do presidente da Casa, que já deveria ter sido afastado, que o Supremo pode julgar a qualquer momento a ação da PGR que afasta Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Nós entendemos que as decisões do Supremo têm a ver com isso, com a falta de credibilidade de legitimidade de alguém que não poderia comandar a Casa, muito menos comandar um processo de impeachment, que é uma coisa muito grave no nosso país, que é o impedimento da presidência da República.